13 horas e 34 minutos, 13 e 34, com dois homens armados, renderam um policial. Esse policial estava paisano, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra você, você que leva essa vida do crime, você tem que estar preparado pra tudo, inclusive pra isso também. Ainda bem que foi dessa forma, renderam um policial pra roubar o carro dele e puseram ele no banco de trás. Puseram o policial no banco de trás e pra seguir com o carro dele. O policial, lá atrás, preparado, treinado, matou. Olha aí, é brincadeira um negócio desse. Tá bom, gente, tá bom. Era até pra... não adianta, eu tenho que ilhar todo mundo. Ô, Cris Bucolz, dá uma força aí pra mim, né? Três editores aqui que, pelo amor de Deus, tem que dizer que não vale um. Brincadeira um negócio desse, viu? Eu fico envoltado com essas coisas, rapaz. Vinte pra trabalhar, um pra trabalhar e cinquenta pra resolver esse troço aí. Esse cara levou a pior, os dois, né? Mataram o sujeito, a polícia, o policial militar que estava no banco de trás, atirou na cabeça dos caras, você viu aí. Não era nem pra mostrar isso aí, na íntegra, né? E tirou os caras de circulação, foi no bairro de Vista Verde. Ué, fazer o quê? O cara tá na guerra, é pra tudo. E as armas que foram apreendidas? Põe bruto esse negócio, se for assim, eu vou lá na rua, faço bruto esse troço e trago aqui. Mostra aí. Pode pôr bruto mesmo aí, não tem problema não. Tira o áudio que eu vou falando em cima desse troço aí. Esse é o arsenal que foi apreendido agora há pouco. Agora há pouco foi apreendido aí. Quatro armas, quatro revólveres calibre .38. Olha só. Cano reforçado. Munição. E também uma submetralhadora que o Magarve vai mostrar já já. Essas armas, como eu já expliquei aqui, vinham da Argentina. Olha aí, a submetralhadora. Vinha da Argentina essas armas. E, obviamente, essas armas seriam vendidas aqui em São José dos Campos. Passaram pra quem? Quem precisa ter uma arma? Fala pra mim. Esse negócio do cara ter uma arma que é pra defesa pessoal é mentira. Eu tenho uma arma pra me defender. Não, a arma é pra atacar. Ela não é pra defender. A arma ataca. A arma é pra matar. Não é arma. Eu tenho uma arma porque a arma é pra minha defesa. Não existe isso. Se o sujeito tem uma arma, obviamente ele tem seguras intenções. Isso é fato. É porque ele tem intenção em matar alguém, né? E isso aí, ó. Esses são módulos utilizados pra furto de carros, né? E a DIVKAR, parabenizar aqui a equipe, né? O Edmilson, parabenizar aqui toda a equipe da DIVKAR, que trabalha muito bem. Ao Tom e ao doutor Neymar Camargo Mendes, que acompanha um tablet, inclusive, pra ele ter as anotações ali. Tudo isso está sendo investigado. Está lá agora na Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, capacetes, né? E outros objetos. Provavelmente trazia som ali, ó. Da cidade do Paraguai e da Argentina também, né? De Porto Iguaçu, onde compra as armas. O presidente Stroessner, que é o Paraguai. E de lá, foz o Iguaçu e vinha pra São José dos Campos. Parabéns, viu? Vamos ver se amanhã eu consigo colocar isso aí, né? Com mais detalhes. Vamos ver se a gente consegue uns 50 editores aí pra resolver esse problema aí. Cris, dá uma força pra gente aí. Pelo amor de Deus, viu? 13 horas e 38 minutos. Doutor Neymar Camargo Mendes. É uma outra história agora. Ele está comigo pra trazer aqui a informação. Neste momento, a equipe do Garra, Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos de São José dos Campos, está lá no Pinheirinho. Eles encontraram lá drogas. Encontraram drogas e também balança de precisão. Como é que está a ser essa operação aí, doutor Neymar? Ele está acompanhando essa operação do Garra no Pinheirinho. Fala pra gente, doutor. Nós recebemos uma informação de pessoas que estavam lá no Pinheirinho sobre o encontro de cocaína e maconha e uma balança de precisão. Fomos até o local, encontramos essa droga e recebemos outra notícia que no mesmo local foi encontrada mais uma quantia de droga. Os policiais estão agora nesse momento lá. Estamos aguardando agora o resultado dessa operação. Muito obrigado, doutor Neymar. Parabéns aí pelo trabalho. O senhor é um homem competente. E a DIG tem que trabalhar dessa forma, né? Então, nós já estamos agora em Jacareí. E vocês e outras cidades aí, é simples. É só trabalhar que a gente vai fazer, vai ajudar, né? E vamos divulgar aqui, tá bom? Vamos pra São José dos Campos ainda. Tem uma cratera abrindo, viu? Ô Secretaria de Obras, Prefeitura, presta atenção nessa cratera aí. Essa cratera tá abrindo, né? Na região sul de São José dos Campos. Olha só. A cada dia que passa, isso vem descendo, vem cedendo. E agora, na medida que a gente vai mostrando aqui as imagens, você olha que tem uma casa lá em cima, né? Se não tomar providência com relação a isso, eu sei, já procurei saber, sei que é uma obra de milhões, né? Milhões de reais. Só que é o seguinte, algum paliativo tem que fazer aí, pra evitar que isso venha a ceder, puxando a ponte e venha derrubando essas casas aí. É mais um problema entre tantos, né? Que a gente tem acompanhado aqui em São José dos Campos. Então vamos dar uma força nisso aí, dar uma olhada, uma atenção. Eu falei com o Vilela da Sabesp, estourou ali uma adutora, que não foi por esse problema, né? Estourou ali uma adutora, ele já mandou arrumar, que é o esgoto, inclusive, mas agora vai cedendo aquilo, né? Aí já é o governo que tem que tomar providência com relação a isso. Vamos pra Taubaté agora. Essa cratera é do DR ou essa cratera é de responsabilidade da prefeitura? Hein, produção? Bom, o espaço ali, a rodovia, é do DR. Porém, é o município que é responsável em arrumar isso aí. Então, deixa eu falar aqui com o secretário de lá. Como é que é o nome do secretário lá, produção? Rovida? Ô, Rovida, dá uma olhadinha nisso aí, Rovida. É vergonhoso isso daí, né? E a gente tem que mostrar aqui, porque olha aí a situação. Dá um jeito lá, um paliativo. Eu sei que é a questão de orçamento, sei que vocês estão apertados, é o começo de ano, mas se mostra, eu tenho que colocar aqui. Se a população me mostra a situação, eu não posso omitir. Vamos resolver esse problema aí, tá? Bom, Lorena, prepara o café que eu vou aí, tá? Prepara o cafezinho que eu tô indo aí pra Lorena. Nós vamos resolver, resolver não, vamos mostrar, né, o descaso que vocês estão vivendo aí, tá bom? E cobrar da prefeitura pra ver se eles vão fazer alguma coisa. Pindamonhangaba, põe a barba de molho, tá bom? Vocês estavam quietinhos, né? E aí depois, né, as coisas que vocês têm que fazer e ficam embromando aí a população, eu vou aí pra mostrar, tá bom? E aí nós vamos mostrando e o povo é um ano de eleição, né? Eu não sei se é primeiro mandato do prefeito ou é o segundo. Prefeito, agora é a hora sobre fazer o que tem que fazer pra população. O povo de Pindamonhangaba, eu vou em Pindamonhangaba, qualquer dia desse, pra atender aí a solicitação de vocês. 13 horas e 42 minutos, vamos ver se amanhã, né, a gente trabalha um pouquinho mais sossegado aqui, né? Cris, dá essa força aí, pelo amor de Deus. Volto amanhã, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho